Oi gente, tudo bem? Sejam bem-vindos a esse vídeo. Hoje eu tenho algumas coisas para fazer, hoje é um sábado e à tarde a gente vai receber um casal de amigos aqui para tomar café com a gente, então eu tenho algumas coisas para terminar de preparar, deixei a torta de frango já pronta ontem, porque senão ia ficar muita coisa para eu fazer hoje, porque além das coisas para o café da tarde, eu ainda tenho que fazer as tarefas de hoje, tenho que arrumar a cozinha, tenho alguns legumes para lavar, algumas coisas para fazer, então eu espero que vocês gostem de passar esse tempinho comigo. Vou começar aqui limpando a bancada, porque a primeira coisa que eu vou fazer é um bolo de chocolate, né? E se você for novo por aqui, se inscreva no canal se você gosta desse tipo de conteúdo, o canal traz bastante coisa relacionada a dona de casa, então tem rotina, tem bastante receita e de acordo com o que a gravidez for avançando, vai ter bastante conteúdo de gravidez também, de neném, então se você gosta disso, se interessa, é, te ajuda em alguma coisa, se inscreva aqui no canal, é, eu acredito que eu vou deixar a receita com medidas, né, quantidades do bolo na descrição. Eu tô fazendo aqui a versão sem glúten, então eu acabei de colocar a farinha sem glúten, mas funciona super bem, na verdade funciona até melhor, né, com receita normal, tipo com farinha de trigo, né, eu só tô substituindo aqui e acrescentando um pouco de amido de milho, mas a receita original é feita com farinha de trigo, então faz aí, se você não tem problema com glúten, né, faz normal, que vai ficar ainda mais gostoso, né, claro, mas, é, tô usando aqui o cacau em pó, 100%, pra fazer receita, gente, bolo, sobremesa, essas coisas, eu não uso achocolatado, tá, eu uso só cacau em pó, porque eu acho que fica muito mais saboroso, com muito mais gosto de chocolate e com muito menos açúcar, né, sem contar a cor da receita, que fica muito mais viva, muito mais vibrante, do que se a gente faz com achocolatado, porque achocolatado tem muito mais açúcar do que cacau, né, então acaba não trazendo tanto aquele aspecto do chocolate pra receita. O modo de preparo, acredito que vocês conseguem acompanhar aí enquanto eu tô fazendo, mas praticamente é misturar todos os secos na ordem da receita, e depois a gente vai acrescentando todos os molhados também na ordem da receita, e é isso. E aí Se inscreva no canal. 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 No final da receita, pede pra jogar água fervendo, né? Na primeira vez que eu fiz essa receita, eu nunca tinha feito nenhum bolo assim. Eu achei que tinha dado tudo errado, né? Meu Deus, joguei água, estraguei a massa, estraguei o bolo, o que que eu fiz? Mas dá muito certo e a água fervendo, ela funciona pra trazer ainda mais brilho, né? Pro bolo não dá super certo. Quem nunca fez assim, não precisa ficar com medo. E eu untei a forma também com cacau em pó, tá? Passa algum tipo de óleo ou manteiga e unta com cacau em pó, claro. Se você quiser, tá? Eu untei com cacau porque ajuda também na questão da cor do bolo, né? Pra não ficar aquela farinha branca depois que a gente assa um bolo de chocolate. Aí eu vou dar um jeitinho aqui na pia, porque eu tenho alguns legumes e frutas pra lavar. Então eu vou deixar aqui tudo limpinho pra poder lavar essas coisas. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E enquanto nossos legumes e frutas estão de molho, né? Pra lavar, a gente vai adiantando outras coisas. Tava riscando ali na listinha tarefas que eu já completei, que eu tinha completado no dia anterior. E colocando algumas coisas que eu não quero esquecer de fazer hoje. E eu queria dizer pra vocês que eu parei de usar amaciante na roupa, né? O amaciante acabou esses tempos atrás. Ah, e o nosso bolo ficou pronto, né? Mas o amaciante acabou e como faltavam poucos dias pra eu fazer compra do mês, eu não comprei, né? Eu fiquei lavando o resto da semana sem amaciante. E assim, não fez diferença nenhuma nas roupas, porque eu tenho alergia de muita coisa, né? Então, tanto o detergente de lavar roupa quanto o amaciante é hipoalergênico e já não tem cheiro nenhum. Então não fez diferença nenhuma na roupa em questão de textura. A roupa não ficou áspera nem dura nem nada disso, porque eu não coloco muito sabão pra lavar, né? Fez diferença nenhuma, gente. Falei, gente, não vou comprar mais, né? Porque não fez absolutamente nenhuma diferença. E aqui eu vou congelar esses morangos, porque sempre que eu compro morango, aqueles mais feinhos ou mais verdes, eu congelo pra usar pra fazer geleia depois. E eu vou cobrir aqui o bolo, que já desenformei e já... Preciso esfriar, né? Pra gente colocar a cobertura. E enquanto isso, a gente vai aqui ajeitando as hortaliças. Tem um vídeo aqui no canal já, onde eu mostro como eu faço pras hortaliças durarem bastante na geladeira, né? Vou cortar essa couve aqui agora, porque eu vou usar ela pra fazer um feijão tropeiro depois. Ficou muito gostoso, já comemos feijão tropeiro, né? Eu não gosto de lavar morango pra guardar, de jeito nenhum. O que faz o morango estragar muito mais rápido, né? A gente não consegue secar ele direito, mesmo que conseguir, já ficou mole. Mas precisa lavar, né? Porque eu não vou ficar deixando de molho de um em um pra comer depois. Tô aqui tomando água, porque, né? Purifies the soul. E vamos finalizar o pão. Também pro café da tarde, né? Esse pão, tem receita aqui no canal desse pão. Se você quiser, né? Dá uma olhadinha depois. É um pão de fermentação lenta. Muito saboroso, né? Mais saudável do que pão feito de forma mais rápida ou comprado pronto no mercado. Então, se você quiser a receita desse pão, já tem vídeo aqui no canal. Tchau! 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 Já tirei o pão Do forno Ficou bem bonito Sequinho, casquinha Tá coberto aqui pra não ficar ressecado Aí eu vou deixar Terminar de esfriar aqui um pouquinho Pra eu fatiar ele Pra comer com geleia E aqui tá o bolo também já frio Pra poder colocar a ganache em cima E não, o bolo não deu errado Ele não tá solado Ele fica assim mesmo, tá? Porque leva um terço De uma colher de chá De fermento E um terço de uma colher de chá De bicarbonato, né? Então não é pra ele crescer muito É pra ele ficar baixinho assim mesmo Tipo brownie E fica bem fofinho Bem macio Bem úmido Vocês vão ver depois Se eu cortar ele, né? Antes Não sei se eu vou cortar antes Mas não, não deu errado Ele fica baixinho assim mesmo, tá? E a cor Maravilhosa de cacau, né? Não fica aquele bolo desbotado Quando é feito com achocolatado Fica um bolo bem escuro mesmo Bem chocolatudo Porque é cacau 100% Agora que o bolo já esfriou A gente vai fazer a ganache Pra colocar em cima Não tem segredo nenhum, né? Chocolate e creme de leite Esquentando de 15 em 15 Ou de 30 em 30 Dependendo da quantidade Para não queimar Só misturar até dar ponto E passar em cima do bolo, né? Normalmente aqui em casa Sempre quando é algum bolo Que tem cobertura assim, né? Tipo, ah, um bolo de cenoura Bolo de chocolate Eu sempre faço com ganache Eu não gosto de colocar brigadeiro Porque eu acho que fica muito doce, né? E com a ganache Eu posso colocar o chocolate Com a porcentagem de cacau que eu quiser Então se quiser deixar mais amargo Ou mais doce, né? A gente pode escolher Café já tá todo pronto aqui A torta de frango Que eu falei pra vocês Que eu tinha feito ontem, né? Aí eu guardei ela na geladeira Coberta com plástico filme Pra não ressecar E aí hoje foi só esquentar Ainda tá fresquinho Bem cheirosa E aqui o bolo que a gente fez Essa geleia A gente ganhou de um vizinho A avó dele fez essa geleia Então bem caseira Bem gostosa, né? Eu também faço geleia Gosto de fazer uma de Frutas vermelhas E quando eu fizer um vídeo de cuca Aí eu mostro pra vocês também Fazendo geleia, tá? Mas essa daqui a gente ganhou E é caseira também Pra comer junto com o pão Que eu mostrei pra vocês Eu terminando ele hoje, né? Porque também comecei ele ontem à noite Porque fermentação lenta Precisa descansar a noite inteira e tal Aí hoje foi só assar o pão E pães de queijo pra beber Tem o suco de laranja E um cafezinho E esse aqui é o café da tarde Pra receber nossos amigos Foi isso pro vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado De acompanhar aí tudo que eu fiz, né? E o café também E se você é novo por aqui Não esqueça de se inscrever Deixar seu like E até o próximo vídeo Tchau!